E aí pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die Ahm... No último episódio nós estávamos atrás do dia E viemos parar nessa cozinha escura, assustadora do primeiro andar Eu fiquei com medo de continuar o episódio, então eu parei Mas agora eu sou obrigado a continuar, se eu quiser continuar com essa série Então, vamos atrás desse moleque! Onde ele se meteu? Seria muito mais fácil se ele estivesse por perto Cara, voltar nisso tudo aqui me traz lembranças Ahm... Eu acabei de perceber uma coisa Eu posso usar isso? Isso me dá alguma dica de alguma coisa A sala vermelha está trocada, ok, isso é bom Menos uma coisa para eu analisar Oh Oh O que é isso? Tem algo no chão debaixo do quadro Disco de vítima aí? Ah Ok, eu tenho que clicar nisso, não tenho Ah Eu não posso olhar para elas Ah Eu não tenho mais o contador de assombração Eu estou de boa Eu não ligo para isso É um disco de vítima encontrado Ah Ok Eu devo poder usar esse disco em algum momento O que mais tem por aqui? Sal Salto central É Não tem nada por aqui também Eu vou analisar cada centímetro quadrado desse lugar com esse sharingando o queijo Cozinha Será que tem alguma coisa na cozinha? Também não Ok Refeitório Então E vamos para a traseira do refeitório É onde tem aquela sala vermelha Aqui tem uma coisa Tem letras pequenas embaixo da porta O número de birradas que não podem beber O número de pessoas que não podem beber Eu acho que eu consigo acessar essa informação A porta está trancada Sempre esteve trancada Eu não me lembro É Não estava trancada Olhando uma sanita mais de perto Eu vi um cadeado de números na lateral Parece que tem que colocar o número de 1 a 9 Só pode ser o número de pessoas que não podem beber Vamos pedir para o que a gente colocar? Porque assim a responsabilidade não é minha Por favor arrebenta essa porta com essa força bruta de construção Não Não era isso que eu quis dizer Eu não quero que ele arrebente a porta Eu não lembro de já ter feito algo assim antes Esses braços servem para proteger as pessoas É Eu deveria ter considerado isso É Sarah Você acha mesmo que o queijo é um brutamontes igual ao Kitaro? Não mesmo Bom Aqui eu devo poder ver o nome das pessoas que Tem no jogo da morte E aí eu considero quem pode não beber A Sarah não pode Eu acho que o resto aqui já tem idade para beber então Eu não sei quem é a Naomi Eu não sei Eu não sei a idade dessas pessoas que não apareceram ainda Ahm Tem a Kiana Tem o Jim Tá Tem 3 aqui nesse papel Tirando as pessoas que eu não conheço Então Eu acho que eu vou ter que ir no bar mesmo No bar é onde tem Oh pera Sala rosa Texto em inglês I wonder why I'll check the door Oh my god Ahm Bom Tem a sala escondida também Mas eu acho que eu vou ter que ir para o bar se eu quiser Opa Tem outra coisa aqui Um disco da vítima F Ah Será que é a morte das pessoas? Seria bizarro se eu estivesse assistindo a morte das pessoas Ai meu Deus Ahm Suma Por favor Eu não sei se é uma boa Fazer o que eu estou fazendo Mas Eu espero que ele não me assombre mais Eu não tenho mais o contadorzinho Então Acho que eu estou de boa E deve ser aqui a lista de pessoas que não podem me ver Não é? Isso é ruim Tá escuro demais Não para o nosso amigo O queijo Talvez eu possa ser útil É você será Parece um quadro negro Com uma lista de pessoas Esse é o pessoal que pode beber E esse é o pessoal que nos interessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok Será que aí são os nomes de todos? Ah Parando para pensar Talvez essa informação seja bastante útil Ai meu Deus Talvez seja mesmo Incrível Sim Essa estratégia Só apenas É só apenas nossas De toda forma Acho que podemos encontrar na sala rosa Entrar na sala rosa agora Eu não sei se o Dino está lá Mas Talvez seja melhor checar Obviamente vai ser melhor checar É a única pista que nós temos aqui desse andar Então Ahn Refeitório? Era no refeitório Eu sempre me esqueço Aqui é o primeiro andar cheio de sala Ok Agora sim Está trancada O que devo fazer? Tentar um número Se eu tentar todos os números Acertarei em 9 tentativas no máximo Espera Sarah Tem buracos pequenos na maçanita Buracos? Podem sair algumas agulhas venenosas deles Oh Então não podemos errar Essa não Não tem alguma pista por aí Devemos saber sobre o que se trata Antes de tentar Mas ela estava aberta antes da primeira vez Não Pera Eu não posso Oh Aqui calma Tentar o número Beleza 9 Talvez o 9 Ai meu Deus A maçanita gira com um clique na porta Parece que ela abriu Deu certo Oh Sarah Agora podemos entrar na sala rosa E é o que nós vamos fazer Vamos nós Nada Um Pera aí Os coelhos olharam pra mim Ah não Sai pra essa minha Tem uma ventilação na parada de coração Está aberta É grande o bastante pra uma pessoa caber Hum Mas está bem escuro Pode levar pra algum lugar Completamente desconhecido Eu não ligo Eu tenho coragem Vamos lá Mercado perigoso Bem Vamos lá Uh-oh Eu nunca vi a sala antes Uh-oh Me dá uma despisa Uh-oh Ah E quanto é esse notebook aqui Esse computador quer dizer Tem um vídeo rodando nele What? Ei Socorro por favor What? What the fuck Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia de nada Você está me escutando Não está Me ajude O que? Quem é esse cara? O que está acontecendo aí? Consegue nos escutar? Ei Me responda Eu não vou falar pra ninguém Eu prometo Isso É uma gravação Meu Deus Está chegando mais perto dele Por que? Por que isso é necessário? Eu achei que já estava decidido Ela Ela? Eu não tenho escrúpulos Eu só quero viver em paz Não me diga Todos fomos reunidos Por culpa dela Da quem? A Sarah Tidou O que? Malditos Eu vou matar vocês Todos os membros dessa organização E a Sarah Tidou Eu vou amaldiçoar todos vocês Não olhe, Sarah Ai, não Meu Deus O que ele quer dizer com a gente? Não Novovelmente são gravações De uma pessoa que morreu No primeiro julgamento O primeiro julgamento? Mas Eu não conheço essa pessoa Eu nunca vi a cara dele na vida Quem entrou sozinho aqui? Mas ele falou o seu nome Eu não sei o motivo É, ele tinha um colar também, não é? Então ele com certeza foi o primeiro julgamento Sarah Talvez você tenha alguma ligação íntima com esse jogo da morte Sem chances Não, isso é óbvio que eu tenho, mas Eu realmente É inútil Não adianta Quanto mais eu falo, mais respeito eu pareço O que? Sou eu, afinal? Por favor Por favor, você tem que acreditar em mim, Cade Por favor Por favorzinho Que divertido Hã? O que é que tem de divertido nisso? Você será A nossa deusa da vitória O nosso anjo da morte Não parece ruim apostar a minha vida nisso A sua Vida? Hã? Esse era o meu plano, já faz um tempo Eu posso confiar a minha vida a você, Sarah Nenhuma dessas duas opções faz o menor sentido Então eu só vou com o entendido Entendido Deixe sua vida em minhas mãos, Cade Otaf, que frase é essa? Essa é a parceira que eu conheço Hã? E se... E se eu for um anjo da morte? Vejamos Você morreria comigo? Eu falo igual um personagem de anime Eu não pretendo morrer Não hoje Talvez no último episódio, mas... É uma boa resposta Ok Vamos investigar mais um pouco Tá legal Meu braço acabou de estalar Não sei se vocês ouviram, mas... Eu sempre suspeitei um pouco dele, mas... O Cage nunca quer falar sobre ele mesmo Tem também o fato de ele ser um ex-detetive Deve haver algum passado sobre ele O qual não queira falar Uma verdade que ele não pode dizer Mesmo assim... O Cage apostou em mim Eu posso... Apostar no Cage também Eu... Você tá brincando? Eu confiaria meus olhos no Cage Na verdade, eu confio literalmente nos meus olhos nele Porque ele é a minha visão aqui nessa sala escura E tem uma pessoa aqui, meu Deus do céu Uma... Pessoa? É... Quando o Cage tenta tocar nela Ah... Ah... Ué... A Rizzo? É a Rizzo Que... Cage, se afaste! O que? Ah, ué... Ela... Não está viva, pelo que parece Ah É, ela... Ué... Pera, ela não morreu O que ele quer dizer com isso? Ah... Eu não sei Mas talvez seja a hora perfeita Pra eu examinar o corpo dela Ou dar o fora daqui É apenas uma boneca impotente? Ela não vai se mover É legal Eu quero ir embora Eu não quero brincar com uma boneca mais Então... Significa que ela não é real Espera Ela se chamou de boneca alegre Su Rizzo Mas ela é uma humana O que você acha isso? Pera, ela é uma humana? Hã? Pensando o que aconteceu até agora Os bonecos não sangram O Spore provou isso com o fato Do seu próprio corpo ter sido baleado Mas a Rizzo Quando o Kai bateu na Rizzo Ela sangrou Ah... É verdade Espera É por isso Que eu acho que a Rizzo é humana Ou então ela tem uma grande quantidade de líquido vermelho Estocado na cabeça dela Essa boneca é... Provavelmente a primeira Rizzo que nós vimos A primeira? Depois de nós onze nos reunirmos A nossa primeira missão foi encontrar as partes do corpo da Rizzo Que são espalhadas por aí, certo? Parando pra pensar Nós as procuramos e então montamos ela E depois... Um gás branco encheu a sala E a Rizzo começou a se mover de repente Um gás branco? Um gás branco? Isso! Aquela sala que ficou cheia de gás e estava conectada com a sala pra ventilação Então... Houve uma troca Foi quando a humana foi trocada pela boneca É! Então era isso! Tudo está começando a fazer sentido, não acha? É! É legal! Certeza que essa sala ainda está escondendo outras verdades interessantes Vamos continuar nossa investigação Será que a Rizzo ainda está nesse lugar? Ainda está nesse andar? Eu não sei, mas... Esse silêncio me deixa tiltado Não abre... Ah... Peça de máquina espalhada Sendo que isso não... São materiais... Quer dizer, são materiais semelhantes aos nossos colares Tem disco de computador na gaveta O que é isso? Eu não tenho certeza Dar uma olhada Tem um rótulo Oh! Gravação de segurança no primeiro andar Gravação de segurança? Bom... Talvez tenhamos sido filmados Tá dizendo... Como num vídeo no YouTube? Não é tão estranho assim, Jacky Somos muitos para os mestres do andar controlarem sozinhos Onde estavam as câmeras? Eu não vi nenhuma câmera de segurança na investigação até agora Talvez elas sejam câmeras escondidas Igual aquele programa do SBT Hmm... Provavelmente podemos ver as gravações nesse computador Ok, eu quero Matou de computador, melhor não estar... Não, tá... Monitor! O computador começou a carregar o vídeo Reflexo no chão? Que legal, velho Eu adorei essa parte Quando nós nos conhecemos Realmente estávamos sendo observados Oi... Esse vídeo não tem som Ah, cara, sério? Ah, qual é? Oh, meu Deus, não Ah, não Prepara o jumpscare Lá vem Lá vem Lá vem Eu sabia Eu sabia Era óbvio Sara Eu tô bem O que que foi? Esse vídeo é bem longo Deveram explorar para as partes importantes Ah, claro Você tá pronta? Hã? Eu nasci pronta, só... Talvez acabemos vendo coisas que você não vai gostar O outro lado de seus aliados Ai, meu Deus Eu vou ver a bunda do queijo Eu tô dentro E se algum outro suspeito tiver acontecido E isso tenha sido gravado O queijo ainda está desconfiado Ele acha que pode ter um traidor entre nós Pera, eu caio? Era o traidor? Ah Tá legal, eu tô pronta Manda ver Okidoki Vamos assistir o resto Tá legal O queijo começou a reproduzir o resto do vídeo Nossas ações até agora foram reproduzidas Uma gravação de quando todos ainda estavam vivos Nós pulamos algumas partes Procurando algo suspeito E... Sara Tudo bem Pode continuar Você ficou bem forte Hã? Hã? Kitaro? No salão central? Alguém... Colocou uma carta? É uma das cartas utilizadas no jogo principal Quem foi que colocou ela lá? Kitaro! What? Pera, mas foi o Sol que... Calma lá Alguém a pegou Quem foi que pegou ela? Foi o Sol? What the fuck? Mas foi o Sol que... What the fuck? Como assim? Eu ia pensar que o Kitaro foi quem colocou as cartas no lugar Mas foi o Sol que disse isso Não... Ah! O que que tá acontecendo? Afinal... Se eu bem me lembro Aquele que colocou as cartas foi o Sol Sim, exatamente! O Sol executou uma estratégia no bar pra conseguir usar a cana Ele colocou lá a carta do sacrifício A carta dele Pera, a carta que ele pegou com o Kitaro? What? E trocou a carta pelo primeiro Depois de... What? O que que tá acontecendo? Que aí o Sol fez o jogo... Tudo aquilo Era pra ter sido uma armadilha do Sol Mas segundo esse vídeo Foi o Kitaro que espalhou as cartas primeiro Será que o Kitaro já tava trabalhando com o Sol até agora? O Sol viu isso e fez ele adotar a mesma estratégia Só isso Sem chances! O Kitaro não seria tão inteligente de... Não tem mais nada pra olhar nesse vídeo Enquanto se eu tava ordenando as coisas na minha cabeça Eu apertei play Sim O Kitaro apareceu inúmeras vezes Colocando as cartas por aí secretamente What the fuck? E o Sol pegou algumas dessas cartas E sim! Fez uma troca com a cana Então o Sol! O Sol não tava trabalhando com o Kitaro Ele... Os mistérios foram resolvidos Manteram meus sentimentos nebulosos sob controle Eu deixei o restante do vídeo ser produzido Hã? Ai meu Deus O Joe e o Kitaro estão conversando É Ótima conversa Mas que bela interação entre os amigos Que rostos mais enigmáticos Sobre o que aqueles dois estavam falando? Eu só consigo suspeitar de uma coisa Se isso foi antes do jogo principal Se conseguimos escutar a voz deles Isso pode ser tudo que é de relevante nessa gravação Isso nos levou bastante tempo É melhor sairmos logo daqui Fique com esse disco, Sarah Tá legal Descobrimos algumas coisas Agora vamos encontrar o Dini Trabalhar no jeito de sair daqui E a porta aqui? Não... Não tem nada? Não tem uma sanita Provavelmente não pode ser aberta manualmente Hã? Nada? Tem esse vidro aqui Atrás do vidro grosso Vejo uma figura que parece... Parece que tá dormindo? Cage! Tem uma pessoa ali! Como que eu não tinha reparado nesse vidro antes? Não parece que vai se mover Ele não nos notou? Eu não acho que seja um sobrevivente Se for um inimigo É melhor que ele não tenha nos notado mesmo Por enquanto parece que não há como chegar ao outro lado Vamos sair quando terminarmos de investigar Ah, que? Eu terminei de investigar, então Por mim, a gente já pode dar o fora desse lugar Com o cadáver da... Ai meu Deus, Jim? Isso foi... Foi o Jim? Hã? O cara é você, Jim? Onde está você, Jim? Silêncio Para se colocar em perigo também Ah, desculpa, desculpa O que deveríamos fazer? Eu não escuto mais A situação mudou aqui agora Pensando em uma forma segura Deveríamos voltar agora, provavelmente Não, mas... Vamos simplesmente abandonar o Jim? Eu me recuso a desistir Ai meu Deus Você tem razão Vamos procurar ele, Sarah Não podemos perder mais ninguém Sim Ele mudou de opinião bem rápido Caramba Mas tudo bem, vamos lá Ele deve estar... Em algum lugar no primeiro andar ainda assim, não é? Ah... Ele não deve estar na sala escondida E nem na sala rosa Porque a gente acabou de sair de lá Então... No refeitório Ué? Uma chave? Tem algo na mesa Uma chave? Ela não estava aqui antes Estava? Talvez eu não devia se tocar nela Mas a história provavelmente não conseguiria progredir se eu não tocasse nela Então... Me dê essa chave Você me teve a chave Uh-oh Isso é ruim Tem alguém vindo do salão principal Ah... Vamos desescolher na cozinha, talvez Depressa Ok Por que você fala o Kidok numa situação tão calma assim? Ele está perto Não fale Eu não sei quem é você, mas... Não nos note, por favor Os passos pararam perto da porta Meu Deus São duas pessoas Uma delas é a Rizzo Eu os escuto falando baixo Deixou ele escapar? Foi? Perdão? Eu não sei o que é essa voz Achava que estava aqui Sumiu? Ah, sério Desista O Jim está seguro? Quem será essa outra pessoa? Escute Não deixe o Gashu fazer o que quiser Ele está tentando destruir o jogo da morte O quê? Entendido A sala dos monitores tem um modo de vigilância, correto? Ligue o cabo azul e fique de olho no Gashu Como você sabe? E mais uma coisa Pegue de volta o chip na cabeça do Spore Aquele chip consegue destruir a segurança desse lugar É uma ameaça para nós Destruir a segurança? Fale baixo E se alguém te escutar? Suponho que as coisas ficarão divertidas Não! Foi o tablet? Agora não! What the fuck? Quem está aí? Precisamos correr Meu Deus! Deu certo Eu não acredito Que mentira que deu certo A gente Tinha que passar por eles naquela porta E a gente passou sem eles Não é possível Que bom Isso foi por pouco Ainda bem que seu amigo policial sabe correr Mas o Gama ainda Não, parece que aqueles dois pegaram ele, pelo menos É, pelo menos isso Vamos pensar no que podemos fazer O que podemos fazer? Resumir aquela conversa Não, que se dane isso Vamos olhar as cartas Porque alguém fez alguma troca, não foi? Essa é a nossa prioridade agora Aquele barulho irritante foi Antes de uma troca Foi Que antes de uma troca Sim A carta de alguém deve ter mudado Precisamos confirmar Aham Continuamos A segunda troca foi realizada em 4 minutos Ok, continuamos com a chave mestra E eu ainda sou a chave mestra E eu ainda sou um plebeu Então foram duas outras pessoas Essa não Ainda bem que não causou nenhum problema extra Ok, então Sobre aquela conversa Aqueles dois mencionaram coisas muito interessantes Sim Um tal de chip na cabeça do Spore E um modo de vigilância na sala de monitores Eu não sei que tipo de funcionalidade ele possui Mas se pudermos olhar as câmeras de segurança de todos os andares Parece muito melhor do que se esgueirar de volta para o primeiro andar e ser pego É, eu concordo Vamos Cara, como eu gosto do fato de que o Cage e eu estamos completando as frases um do outro Vocês perceberam isso? Eu já posso chipar ele de novo Ok, vamos lá Ahn Saguão E daqui eu tenho que ir para Era a sala de... Não, pera Vamos primeiro pegar o chip do Spore Ficava nas escadas longas e aí na sala secreta Na sala de mentiras Vamos pegar o chip dele antes Isso vai ser muito mais importante agora A cabeça do Red Spore Seria ruim se o chip fosse danificado Como deveríamos... Como deveríamos pegá-lo? Gostaria de levar a cabeça para a inspeção Mas se fossem os pegos Isso tiraria o chip com certeza de nós Estou preocupado com o Jim Vamos para a sala de monitores olhar Ah, não Ahn Eu quero primeiro pegar o chip Aquilo era prioridade Dança o Jim Não, não dança o Jim, mas Era só pegar e depois vinha para cá Na frente do monitor está uma máquina aqui Apesar da sua complexidade Tem apenas uma parada de coisa Procurar debaixo da máquina Olhando no chão Eu vi vários fios conectados no computador Eles falaram que era um fio azul, certo? Vamos tentar conectar ele Eu conectei o fio azul ao computador Funcionou Bingo É um sistema de segurança O Jim está em algum desses lugares Não é tão fácil de ver assim, mas Eu não sei Eu deveria ver Calma lá O monitor do centro tem um quarto vazio Hã? Tem algo de estranho nesse quarto É, eu vi Tinha algo de estranho mesmo Eu vi de longe Pera O monitor What the fuck O que? O Mishima? Ei, ai do professor Mishima Não Eu voltei What the fuck Ok Chega de mentiras nesse jogo Eu não aguento mais todo mundo mentindo nas minhas costas O que que está acontecendo? Muito bem, senhorita Nau Eu estou feliz que voltou a insegurança Queijo, eu só posso confiar em você Mas ele Professor, o que eu deveria fazer? Acredite em mim, senhorita Nau Porque eu fui miraculosamente revivido para poder te proteger Cara, eu não gosto de como tem um ponto de interrogação no nome do Shima Faça o que eu digo, tudo bem? Tá, tá legal Agora sorria Gosto de estiver animada, senhorita Nau Sim Vai se fuder Nossa, eu detesto essa garota Porque Ah Fantástico Eu tenho uma ótima aluna, de fato O que que está acontecendo? Eu te digo o que que está acontecendo Ninguém gosta de você, Sarah Todo mundo está mentindo nas suas costas Cage Aquele era o Mishima? Não, o que era aquele Mishima? O que é aquele professor Mishima? Ele falou revivido, mas Ele sempre foi uma AI que a Rick destruiu aqui É um assunto complicado, não é? AI são entidades de puros dados, então Mas eles estavam armazenados só nos monitores daí Eles poderiam ter revivido as cópias deles Se os inimigos quisessem O que morte sequer significa nesse caso? Não, não brinca, cara A parte mais assustadora é Eles também podem ser capazes de moldar as personalidades delas Como eles desejarem Não Tá dizendo que aquele no Mishima? Apenas o quarto da Nauter O monitor também é algo, suspeito Talvez o mestre do andar esteja planejando algo Não pode ser Cara, é óbvio que eles estão Por que que ela não falou isso pra gente? Tá legal, e o que mais agora? Monitor da sala de baixo direita Mostra alguma coisa Corpo da Alice que restou no Red Spar Alice, ai, blá blá E aqui? Tem alguém na frente de um quarto? É o Kitaro? Ele está falando com o dono do quarto? Ui Só isso? Não tem nada de relevância no monitor de cima Não tem nada de relevância no monitor da esquerda Monitor da esquerda tem a Raco sentada Ela deve estar exausta Não tem nada de relevância no monitor de baixo Ok Chegamos todos os monitores Mas o Jinan não estava em nenhum lugar Esse sistema de segurança Serve apenas para o terceiro andar Sim, então O Jinan ainda está no primeiro andar Oh, tem alguém vindo O que? É o Gacho Eu vou desligar o sistema de segurança Ufa Oh, céus O que os senhores estão fazendo? Hã? Mas que barulhento Estamos só conversando aqui Oh, minha nossa Mil perdões Então Já que está aqui Me diga uma coisa, Gacho Tem AI em todos esses monitores, certo? Correto Correto Aqui estão reunidos Os AI de todos os candidatos Que completaram o primeiro julgamento Oi O primeiro julgamento O primeiro julgamento foi o que todo mundo passou E só sobrou 11, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tem só 9 monitores? Como que são 11 do primeiro julgamento? Não seria o primeiro? O jogo principal? Não, mas o Mishima está lá What? Calma, eu estou esquecendo de alguém Sim, eu irei sair Tchau, tchau O que fazemos agora? Vamos pegar o chip do Spore Essa era a prioridade Depressa Tudo bem Mas Você não quer ir atrás do Jim? Eu não pensei nisso Claro Eu estou preocupado com ele, mas O Jim não é mais uma criança Ou só uma criança no caso Ele ainda é uma criança Ele é um bobão, mas Eu tenho certeza que ele vai voltar para nós Eu espero que sim E quando ele voltar Deveríamos ter um plano de fuga Preparado para surpreendê-lo Talvez seja isso que a confiança significa Mesmo entre nós Vamos para a sala de mentiras Depressa É legal Ah Meu Deus do céu Eu não sei se eu fiz a escolha certa agora Talvez eu devia ser atrás do Jim antes Eu não sei Vamos apenas para a sala de mentiras É tudo o que eu posso fazer O que que Deixa ele aí Ai meu Deus O que que a Carrie faz aqui agora? Meu Deus, não Ai cara, eu não ligo para você Vai embora Ah Onde pretendem ir? É Queremos falar umas mentiras, então Para a sala de mentiras Ah Vocês não podem What the Hã? Agora vocês não podem entrar Espera A Carrie Você Pode simplesmente decidir isso assim É que Não podemos deixar os corpos ali Precisamos fazer um serviço memorial Merda Certo Vamos deixar para depois Sarah Não vai dar tempo Depois Cara Não A gente vai perder o chip Eu não acredito Cara Que droga Eu sabia que a gente devia ter pego o chip antes Ah Senhorita Sarah Ah não Você chegou em uma boa hora Sou O que que foi agora, cara? Não Não me olho desse jeito Eu só queria falar um pouco Ah Eu não quero falar com você Brincadeira Sobre o que? O que que você quer falar comigo? Uau Você vai mesmo me escutar Por favor Seja sério Uma vez na vida Ah Taro É Sem tempo Sou Kitaro Kiana Muito obrigada Sarah Kitaro Kiana Eu não acredito São os pokémon do Sol Ah meu Deus Eles têm trabalhado juntos Cara Os três Estão trabalhando juntos agora Eu não faço a menor ideia De porque o Kitaro Tinha acesso a aquelas cartas Ou como ele conseguiu elas Mas o Sol conseguiu manipular tudo Desde o início Tá com a gente na palma das mãos dele Ele conseguiu notebook também Graças a essa aliança com a Kiana e o Kitaro Ele é muito forte Eu tô com medo do que ele sabe E do que Ele esconde da gente Mas eu acho que Vamos ter que deixar pra descobrir isso No próximo episódio pessoal O meu tempo aqui acabou Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo No próximo episódio Nós iremos descobrir O que que o Sol quer com a gente O que que ele Tende com o Kitaro E com a Kiana Provavelmente Eu não sei E talvez começar o jogo principal Pela segunda vez Ou fugir daqui Porque o Dinho tá desaparecido Também a gente tem que encontrar ele Eu não sei O que vier primeiro melhor Eu quero agradecer Os membros Phantom Thief Que apoiam esse canal Então Obrigado a Panapop Ao Crono Renda A Jordana Garcia Ao Mark Ao Danilo Belmonte Ao Dick Pulse Preda Jogos E ao Rentaro Amamia É isso pessoal Muito obrigado por assistirem Eu vejo vocês No próximo episódio De Your Turn and Die Até lá Tchau Tchau Tchau